Tem um monte de gente atrás de nós, aí a fila vai lá na frente, aí dá a volta na quadra, aí volta nessa outra fila aqui, aí dá a volta lá de novo e vem na outra fila lá, tá entendendo? Tá entendendo? Essa é a fila da desorganização. O poder público, é isso aqui. Por que que ele não procurou fazer dois pontos de vacinação ou dois dias? Não, só um dia. É isso aqui. Aglomeração não é aqui não, aglomeração é lá no comércio. Aí depois eles vêm e fecham os comércios. Porque a aglomeração...